O empresário Odemar Miller recebeu a moção de congratulações e reconhecimento da Câmara de Vereadores de Itajaí. A homenagem é pelos serviços prestados para o desenvolvimento social e econômico do município e a contribuição para o crescimento e a geração de empregos. Odemar Miller, conhecido como Milinha, nasceu em Brusque em 1937, mudou para Itajaí em 1957, onde empreendeu e fundou a distribuidora Miller. Fala-se muita coisa, fizeram homenagem que talvez eu não merecesse, mas estou contente, de bom grado, naturalmente, porque quando eu recebi o título de cidadão itajaiense há bastante tempo, eu já me senti itajaiense. Então agora confirma, ratifica, porque Itajaí é uma cidade que me acolheu em 1957, depois de eu ter vindo do Rio, é uma história bonita. A moção de congratulações e reconhecimento é de autoria do vereador Rubens Angeoletti, do PSB. Quero deixar bem claro de que eu não tenho nenhum contato com o Milinha de dependência e muito menos ele de mim, mas sim de admiração. Um empresário que chegou em Itajaí há mais de 50 anos, construiu a sua empresa do nada, literalmente do nada, e hoje tem uma empresa que emprega mais de 400 funcionários e recolhe os seus impostos aqui. É uma empresa de Itajaí, exemplo, uma empresa que tem refeitório, que paga faculdade para os seus funcionários, que tem sala de descanso para os funcionários meio-dia, ou seja, ele não se preocupa só com o desenvolvimento e com o crescimento financeiro da sua empresa, e sim com o bem-estar dos seus servidores, dos seus colaboradores. Então, o Demar Miller é um dos merecedores que nós temos outros. 50 anos de empresa num país dos impostos, meu amigo, não é para qualquer um.